Olá, friends! Atendendo a pedidos, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu liquidificador. Algumas semanas atrás eu ensinei aqui uma receitinha do meu bolo de cenoura de família utilizando um dos meus liquidificadores. Eu tenho dois nesse mesmo modelo aqui, um vermelho e um preto, porque eu uso bastante, tanto no meu dia a dia, como pras receitas que eu desenvolvo pra vocês aqui e nos blogs. Aqui no canal ele tinha aparecido já uma ou duas vezes, se vocês procurarem alguns vídeos atrás. A cor preta, inclusive, já apareceu em uns dois vídeos. E esse vermelho aqui eu não tenho certeza se ele já apareceu uma, duas vezes, mas já apareceu também. E agora eu trouxe ele para mostrar pra vocês. Eles são iguais, tanto preto como vermelho. É um liquidificador bem potente, tá? É um modelo L1200, ele tem 1200 watts, ele é da Mondial, é o Turbo Inox, porque ele tem esse painelzinho todo inox detalhado. Ele tem em várias cores, uma mais linda do que a outra. E vocês me pediram muito, fizeram muitos comentários, tanto aqui no canal como lá nas redes sociais também, quando eu mostrei pra vocês. Inclusive, eu mostrei ele logo no lançamento, há cerca de um ano atrás pra vocês, lá naquela feira, né, na Eletrolar. E aí vocês já ficaram me pedindo e tal. Desde que ele foi lançado, eu tô utilizando e, gente, eu tô adorando. Pra porções tamanho família e pra aquele bolo de cenoura incrível que eu mostrei pra vocês. Nossa, é o melhor liquidificador que eu já tive. Vocês não têm ideia o quanto ele é maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho pra vocês do porquê que eu escolhi ele, como ele funciona e tal. Bom, a primeira coisa, gente, que fez com que eu escolhi esse é porque ele é lindo, né? E combina super com a minha cozinha, combina super com os meus eletros. Vocês sabem que eu gosto muito dessas cores também em vermelho e em preto. Ele também tem outras cores, como eu falei, que vocês podem conferir lá direto mesmo no site da Monde. Eu vou deixar até aqui embaixo escrito. E também o link na descrição, que vai direto pro site, onde vocês podem comprar, tá? Caso vocês queiram comprar e desvisar preço desse mesmo modelo. A segunda coisa é que ele é mega potente. Como eu disse, ele tem 1.200 watts. É um dos poucos no mercado que são pra uso doméstico, que tem um preço super acessível. Ele é muito barato pra esse tipo de potência e tudo que ele tem, tá? E com essa potência, como eu falei. Além disso, ele tem esse copo enorme, gente. É um copo de 3 litros. Vocês sabem o que significa isso, gente? Um copo de 3 litros, como esse daqui, dá pra você fazer porções pra família inteira. Dá pra fazer aquele pudim gigante. Dá pra dobrar receitas. Dá pra fazer aquela torta que a gente gosta do liquidificador, assim. Tamanho família. Dá pra fazer suco pra família inteira de uma vez só. Então eu acho muito prático. Porque um outro liquidificador que eu tive há um tempo atrás, pra vocês procurarem vídeos bem antigos meus, vocês vão ver ele. Ele era muito pequeno. Eu até gostava dele, mas assim, além dele ser muito barulhento, ele saía andando, ele tinha pouca potência. Ele não batia tão bem, por exemplo, pra fazer aquele bolo de cenoura. A gente tinha que ficar tanto tempo batendo que o bichinho já começava até a esquentar. E, além disso, às vezes não cabia a porção inteira de uma receita grande quando eu queria fazer alguma receita tamanho família pra vocês. Agora, esse daqui não tem esse problema. Olha só, vou mostrar o copo dele pra vocês terem uma ideia. Olha como ele é grande. Ele é daquele plástico bem resistente, sabe? Que não quebra fácil. Inclusive, eu já derrubei ele várias vezes. Nunca aconteceu nada. Ele é bem grosso, olha. Diferente de alguns que tem aí que os plásticos, às vezes, são muito fininhos, assim, do copo. Esse aqui é um plástico bem grosso, bem resistente. Eu uso muito, 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 muito mesmo. Ó, tá parecendo um novo até, né? Tá super bonitinho. Quase não tem marcas de uso por dentro. Ele é ótimo pra fazer tudo que você precisa que seja rápido e que bata muito bem. Olha, dificilmente eu fico batendo muito tempo nele. Pra falar a verdade assim, eu uso muitas vezes, mas sempre por um curto período, porque ele bate muito rápido. Outra coisa que faz com que ele bata muito rápido, é que se vocês olharem aqui dentro, ó. Ele tem seis lâminas, gente. E são afiadíssimas. São seis lâminas super potentes, em posições diferentes. Ele tem esse design, assim. Quando você liga ele, ele faz um roda-moinho aqui, um tornado em segundos. Quem viu o meu vídeo, por exemplo, do bolo de cenoura, eu mostrei ele funcionando dentro. Dá pra vocês verem que ele bate muito rápido e muito bem. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui no canal, alguns vídeos atrás. Então, isso é uma das diferenças dele também. De ele ter essas seis lâminas. Outra coisa que eu adoro nesse liquidificador aqui, gente, é que ele tem esse encaixe fácil aqui, ó. Se vocês olharem, é bem simples aqui. E aqui embaixo dele também, ó. E aí, isso faz com que você tenha um encaixe muito fácil do copo, ó. Você simplesmente levanta e abaixa. Não tem aquele trabalho de ficar... Encaixa pra um lado, encaixa pro outro. O fundo que solta. Ah, tem esse detalhe também, que não tem aquela borracha chata. Que às vezes fica com um cheirinho bem ruim. Não junta alimentos aqui. Ele tem um sistema aqui, dessa forma como são feitas aqui. As lâminas. E se vocês conseguirem olhar aqui, ó. Que faz com que não precise daquela borracha. Acaba com esse encaixe super fácil. E pra lavar, é muito simples. Inclusive, quando eu termino de usar, eu jogo um pouco de água, umas gotinhas de detergente. Dou umas pulsadas na função de triturar gelo dele aqui. E depois, lavam normalmente com a buchinha. Gente, lava muito bem. Pode colocar na lava-louças também. Que é muito prático. Ele tem essa tampa também, ó. Que é de encaixe. Bem simples. Bem fácil. É só colocar e tirar. Ela tem aqui também, ó. Os furinhos. Então, se você faz, de repente, um suco. Você vira depois aqui. E você pode servir esse suco direto na jarra do liquidificador. Que eu acho muito prático. Ele tem também aquela tampinha clássica aqui em cima, né. Que também funciona como se fosse um medidor. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem as medidinhas. E tem esse furinho aqui embaixo que é muito importante. Quando vocês forem fazer, por exemplo, uma maionese. Ou algo que você precise despejar um líquido lentamente. Você pode virar ele aqui, ó. Ele fica bem firme. Enche aqui do líquido que você quer ponto. E ele vai gotejando pelo buraquinho. Direto dentro do liquidificador. Então, isso aqui ajuda muito mesmo. Além disso, você pode usar também como medidor. Além disso, ele tem também esse acessório. Ai, eu amo esse acessório. Eu uso muito, 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 principalmente no verão. Que é um filtro permanente. Eu não sei se vocês têm, mas eu acho que tem gente que tem até alguns modelos anteriores que não eram tão bons. Isso, de outras marcas, às vezes apareceram alguns no passado, mas que não eram tão bons. Esse aqui, ele é de aço inoxidável. Tá vendo só? Ele é como se fosse um tubo. Também é bem fácil de limpar. Também pode ir na lava-louças, tudo. E ele é permanente. Ou seja, você nunca vai precisar trocar de filtro. Ele vai durar enquanto você tiver o seu liquidificador. Como que ele funciona? Você coloca ele aqui, encaixadinho. Ele tem um lado certinho que ele encaixa. Ele vai ficar encaixadinho aqui dentro. E você vai colocar aqui dentro as frutas que você quer usar pra fazer o seu suco. Então, eu gosto muito, por exemplo, pra fazer coisas que eu já quero que o suco saia coado. Como, por exemplo, maracujá. O que mais que eu utilizo muito aqui? Às vezes frutas que tem caças como maçã. Você pode fazer aquela limonada suíça que você corta o limão em pedaços inteiros e joga aqui. Pode colocar gelo, água, açúcar, tudo aqui no tubo. E aí, o que você faz? Fechou, bateu. O suco já vai sair pra fora aqui do tubo. Ele já vai ficar nessa parte externa aqui do tubo. O suco vai ficar aqui, na parte externa. Fora, ao redor desse tubo. Já coado. E todo o bagaço vai ficar aqui no meio. Inclusive, se você tiver com ele tampadinho, você já serve tudo bonitinho ele. Sem se preocupar com ficar coando. Coisas como, por exemplo, suco de acerola, que é mais chatinho. Também, maracujá. Também, já sai coadinho. Gente, é tudo de bom. Vocês não têm ideia. Eu uso muito, 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 principalmente nos dias quentes. Eu uso bastante mesmo. Além disso, óbvio, por ele ser super potente, ele tem muitas velocidades. É uma função de pulsar aqui, tá? Então, aqui, ó, vocês têm essa primeira função, que é como se fosse um turbo. É um pulsar, na verdade, né? Só que ele tem potência, que serve também pra triturar gelos, bebidas que levam gelo, sucos, drinks, etc. E também serve pra aquela função de auto-limpeza, que eu expliquei pra vocês, com água, um pouquinho de detergente. E, claro, pra dar aquelas pulsadas também, quando você tá fazendo uma receita, que você precisa dar uma quebrada antes, nos pedaços maiores, antes de colocar na potência máxima. Além disso, ele tem 12 velocidades, vai aqui do 1 ao 12, e você vai poder usufruir melhor, né, do seu liquidificador, tanto pra coisas que você precisa bater com uma velocidade mais lenta, como com uma super velocidade e bem rápido. Por exemplo, tem coisas, como um suco, uma coisa desse tipo, que você pode bater na velocidade mais alta sem problema nenhum. Um bolo, já, por exemplo, é melhor que você use as primeiras velocidades, pra que não desenvolva muito glúten e o seu bolo não fique embatumado, né? E, olha só. Olha só? É muito prático, né? Além disso, ele é muito fácil de limpar, geralmente nem suja aqui o exterior, é só usar um paninho com algumas gotinhas de detergente. Pra lavar, como eu disse, é muito simples, você pode lavar na mão, com uma buchinha do lado macio, por dentro e por fora, ou também colocar direto na lava-louças. E é por isso que eu amo esse meu liquidificador, que é o modelo L1200 da Mondial. Gente, eles estão com umas cores tão lindas, aí eu não vou dar spoiler, eu ia colocar as imagens aqui, mas pra que vocês também possam ir ver e acompanhar, além do preto e vermelho que eu mostrei aqui, tem outras cores que estão, ó, um chuchu, gente. Tá lindo, 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 pra combinar com qualquer cozinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações. Se tem mais algum eletro também que eu utilizo aqui e vocês querem que eu mostre, que eu fale sobre ele, por que eu gosto dele, como escolhi, enfim, comenta aqui embaixo, pede outro eletro que você tenha visto aqui nos meus vídeos pra que eu fale. Quem sabe, se tiver muitos pedidos como o TV Ligutificador, eu mostro pra vocês e falo um pouquinho também sobre ele. Não esquece também de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face, que eu dou várias dicas e receitinhas. Aliás, tem muitas receitinhas com esse Ligutificador, tanto aqui no canal, como também lá no blog Sou Gourmet, tá? Inclusive, eu fiz um especial de bebidinhas, drinks e smooths, que vocês podem fazer utilizando esse Ligutificador. Tem alguns bolos de Ligutificador também que vocês podem fazer. Basta acessar o blog sougourmet.blogspot.com. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês acessarem. Não esquecem, gente. Deixa o joinha, comenta, compartilha, porque dessa maneira todo mundo vai ter acesso, vai poder saber mais sobre esse Ligutificador maravilhoso, ter uma vida muito mais prática e até a próxima!